Olá, seja bem-vindo ao canal Animal Pet. Hoje vamos falar sobre os 10 animais que já foram considerados extintos. A extinção de espécies de animais é um problema sério que afeta o nosso planeta, e infelizmente muitas espécies já foram perdidas para sempre. Esses 10 animais que se pensava serem criaturas enormes, estranhas e extintas. Esses animais que nunca deixaram o reino animal são chamados de fósseis vivos. Juntem-se a nós para redescobrir qual foram esses animais considerados quase extintos. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. De acordo com cientistas, cerca de 200 a 2 mil espécies de animais se tornam extintas a cada ano. Número 1. Selacanto do Oceano Índico Ocidental É hora de mergulhar fundo no mar. Como essa criatura ama viver 800 metros abaixo da superfície, este imenso peixe se destaca pelo seu tamanho de 2 metros de comprimento e peso de 100 quilos. No entanto, as fêmeas são ligeiramente maiores que os machos. O selacanto do Oceano Índico Ocidental acreditavam que estava extinto há aproximadamente 65 milhões de anos. Muito velho, não é? Mas foi redescoberto em 1938 por Hendrik Goosen, o capitão do troller Neri, na costa da África do Sul. Embora houvesse cerca de 90 espécies de selacanto, agora apenas duas permanecem. O selacanto índico ocidental e o selacanto indonésio é encontrado perto das ilhas Komoro na costa leste da África e o outro nas águas de Sulawesi na Indonésia, o que é incrível sobre o selacanto é que esse misterioso animal pode viver até 100 anos ou mais. Número 2 Monito del Monte Agora vou levá-lo para fora do mar e para as florestas temperadas do sudoeste da Patagônia, entre a Argentina e o Chile. Este interessante animal que possui um focinho curto e grande e olhos pretos, ele é um marsupial sul-americano. Seu tamanho pequeno é incrível, podendo medir cerca de 30 centímetros de comprimento do focinho à cauda e pesar cerca de 13 gramas. Ele é tão fofo que seu dorso é marrom a marrom acinzentado e sua barriga pode ser branca ou cinza, assim como seus ombros e pernas. Portanto, é considerado um fóssil vivo. Este pequeno animal é uma relíquia e sua genética carrega características de 50 milhões de anos atrás. O Monito del Monte desempenha um papel crucial no ecossistema, pois é responsável por dispersar as sementes das plantas. Número 3 – Queixada de Chaco Você pode encontrar esse animal na região do Gran Chaco do Paraguai, Bolívia e Argentina. Aproximadamente 3 mil espécies permanecem no mundo. A queixada de Chaco foi considerada extinto até a década de 1970, quando foram encontrados em Chaco no Paraguai algumas espécies vivas. O engraçado é que este pequeno animal tem uma grande semelhança com o Pumba. Vocês não a acham? A queixada é bastante semelhante a um porco, embora seu focinho seja longo e flexível, e possui um pelo eriçado marrom acinzentado. A queixada gosta de viver em grupos sociais e se alimenta de várias espécies de cactos. Número 4 – Takaé do Sul Agora vou levá-lo para as ilhas norte-sul da Nova Zelândia. Aqui você conhecerá um dos animais mais misteriosos, o Takaé do Sul. Por várias décadas esta grande ave foi dada como extinta, mas foi que em novembro de 1948, que em uma expedição liderada pelo Dr. Jeffrey Orbel, que encontraram esta ave. Duas delas foram capturadas para tirar fotos e provar a sua existência, e em seguida foram divulgadas. Sua descoberta foi uma sensação mundial. Não é impossível não deslumbrar esta majestosa ave. Ela é de um azul profundo, verde azeitona e branco sob a cauda. Tem 63 centímetros, podendo chegar a 3 quilos. O Takaé do Sul é uma ave robusta e poderosa, com pernas curtas e um bico forte, que pode infligir uma mordida muito dolorosa. Número 5 – Solenodonte Cubano Desta vez você visitará duas ilhas caribenhas, Cuba e Espanhola, que abrigam um dos poucos mamíferos venenosos do mundo, o Solenodonte Cubano. Este pequeno mamífero pode injetar veneno se morder você também. Acredite ou não, essa criatura existiu ao mesmo tempo que os dinossauros, e é famosa por sobreviver à colisão dos meteoros, dentre outras catástrofes, desde a Era do Gelo, até a ascensão dos destruidores, conhecidos como Homo sapiens, que se acreditou ser verdade por um tempo, pois desapareceu por cerca de 100 anos, até que um grupo de pesquisadores os redescobriu na década de 1970, e depois foi visto de novo em 2003. Esse carinha se destaca pelo tamanho, já que varia de 28 a 32 centímetros e a sua cauda mede entre 17 a 27 centímetros. Olha só como ele é pequenininho. Número 6 – Abelha Gigante de Wallace Eu vou levá-lo à selva da Indonésia para conhecer a maior abelha do mundo. Este inseto se destaca por sua cor preta e sua enorme mandíbula que usa para coletar resina para construir seu ninho. Esta criatura foi descoberta em 1859 pelo famoso naturalista Alfred Russel Wallace. Então em 1981 um entomologista chamado Adam Ecer o encontrou em três ilhas na Indonésia. Por um tempo não houve mais relatos desse inseto, então acreditou que ele foi extinto. Surpreendentemente em janeiro de 2019, um grupo de pesquisadores redescobriu uma espécime desta abelha gigante de Wallace da Indonésia, e foi encontrada construindo seu ninho que são comuns em habitações de cupins. Cientistas e exploradores ainda se surpreendem quando encontram uma abelha dessas. Sendo a maior abelha do mundo, vive por cerca de nove anos, esta grande abelha pode atingir 6,35 centímetros de comprimento e sua cabeça é muito grande. Número 7 – Servo Rato Vietnamita Conheça o Servo Rato Vietnamita Este animal indescritível foi descoberto em 1990 no centro do Vietnã, e foi considerado um dos animais mais raros do mundo. O Servo Rato Vietnamita desapareceu por cerca de 30 anos, até que em 2019 um grupo de cientistas descobriram que este bichinho havia reaparecido. Eles não hesitaram em colocar câmeras na floresta onde ele foi visto, eles passaram 5 meses tirando fotos e fazendo vídeos do mamífero. Se você olhar bem vai perceber que ele é pequenino, e pode crescer cerca de 16 centímetros de altura e pesar menos de 10 quilos. Quase do tamanho de um coelho grande, esse pequeno animal se destaca pelo seu jeito peculiar de andar. Ele anda nas pontas dos seus cascos. Estou feliz que não esteja extinto. Número 8 – Pigmeu Tarsius Este animal é encontrado no topo de uma montanha na ilha de Sulawesi. Curiosamente, este amigo foi considerado extinto no início do século XX, até que em 2000, um grupo de cientistas indonésios capturou e matou acidentalmente um. Depois de um tempo, uma equipe de pesquisadores encontrou alguns Pigmeus Tarsius e colocou colares de rádio neles para rastrear seus movimentos. O Pigmeu foi comparado a um Grêmio. Por seu tamanho e enorme olhos, vocês acham que eles são parecidos? Eu também não vejo muita semelhança, pois tem orelhas pequenas e grandes olhos e pode pesar cerca de 50 gramas. Mas, o que é que mais chama a atenção neste bichinho? São seus enormes olhos únicos. Lembre-se, já que são animais noturnos, não é bom colocá-los no sol. Número 9 – Tubarão-duente Nas profundezas do Oceano do Japão, em 1898, um tubarão-duente foi redescoberto. Surpreendente, o que é mais chocante em tudo isso, é que os cientistas que avistaram o tubarão-duente, perceberam que já o tinham visto antes em fósseis, e a espécie existia há cerca de 100 milhões de anos atrás. Desde que esta espécie foi considerada extinta, foi classificada como um fóssil vivo. Mas quando os cientistas compararam o tubarão-duente atual com o fóssil, perceberam que o tubarão tinha evoluído, aperfeiçoando sua estrutura corporal para sobreviver. O tubarão-duente que as pessoas veem agora é uma criatura que mede 3,6 metros de comprimento e pesa cerca de 180 quilos e possui a forma de uma lâmina alongada e achatada. Seus olhos são pequenos e têm muitos dentes frontais longos e pontiagudos. Suas nadadeiras dorsais são pequenas e arredondadas como as suas nadadeiras peitorais. Número 10 – Lagosta das Árvores Lagostas arbóreas são nativas da ilha de Lord Hall, Austrália. Este inseto marrom escuro com pernas impressionante, pode crescer até 15 centímetros de comprimento e pesar cerca de 8 gramas. Tão pequeno, tão frágil, que se acreditava que a lagosta estava extinta devido a uma praga de ratos que invadiu a ilha em 1918, mas foi em 2001 na Pirâmide de Bola, um vulcão a 14 milhas de distância da ilha de Lord Hall, que algumas espécies vivas foram encontrados. No entanto, por muito tempo, a identidade do inseto estava em debate. Então uma investigação de DNA foi realizada, onde eles descobriram que era a mesma espécie, ai que foram coletados e colocados em cativeiro no zoológico de Melbourne, Austrália. Agora que você sabe dessas informações qual animal você gostaria de trazer de volta à vida, se gostou desse vídeo deixe seu like, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para mais conteúdo. Fique comigo que tenho vários vídeos bem interessantes para você, e como sempre até a próxima.